O militar lançou em Maringá a operação Pronta-Resposta, objetivo coibir o tráfico à criminalidade na região. Vamos ver na reportagem. Foi deflagrada na tarde desta quinta-feira, dia 25, e segue até o dia 5 de setembro a operação Pronta-Resposta da Polícia Militar, que visa colocar nas ruas cerca de 130 policiais militares. E para falarmos mais sobre essa operação, ao nosso lado está o Tenente Coronel Jefferson. Coronel, a gente viu um efetivo grande aqui que se concentrou na Praça da Catedral, agora eles partiram para as ruas para fazer abordagens, orientações e o que mais? Sim, nós lançamos hoje a operação Pronta-Resposta, planejada pelo nosso comandante-geral da Polícia Militar, e nós estamos executando até o dia 5 de setembro aqui na cidade de Maringá, bem como em toda a região do 3º CRPM. Essa operação visa principalmente reforçar o policiamento nessas áreas e proporcionar segurança para a nossa comunidade. E o objetivo principal seria abordar de pessoas com mandado de prisão em aberto, combater o tráfico de substâncias torpecentes e o porte ilegal de armas de fogo. Além do efetivo, já do 4º Batalhão, que estava presente aqui, policiais também de outra região vieram reforçar essa operação? Sim, o Batalhão de Choque de Curitiba, bem como todos os choques do interior do estado, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Guarapuava, estão presentes aqui na nossa região para dar esse suporte no policiamento acessível. Coronel, um número expressivo de policiais hoje na rua, não só hoje como até o dia 5 de setembro? Isso, nós viemos para cá, a gente vai fazer um trabalho em conjunto com o Ministério da Justiça, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo dentro do estado, a última operação que nós fizemos foi na região central e agora estamos aqui em Maringá. Viemos de Curitiba com 120 policiais do Batalhão de Polícia de Choque e estaremos aqui na região com o objetivo de combater o crime organizado. Viu, cambada de fofoqueiros? Vocês dizem que eu sou fofoqueiro, como eu gosto de falar? Lembra quando o comandante-geral esteve aqui, junto com o coronel Jeff, que ele disse, ó, o choque vem aí. Chegou! Toma que vem mais! Toma que vem mais! E, ó, posso dar um recadinho para você? Presta atenção, hein? Bem baixinho. Acho que você vai acordar cedo amanhã, tá? Mas não fui eu que falei! Nem fala que fui eu, né, Milton? Então, vamos falar...